Oi gente louca por Jesus, bem-vindos ao canal mais louco do YouTube. Aqui no quartinho de oração temos uma palavra para compartilhar com você e a gente espera que seja uma palavra que te abençoe. Hoje eu quero falar sobre andando com o tanque vazio. Muitas pessoas hoje no mundo, muitas pessoas hoje estão andando com o tanque vazio. O que significa isso? Eles levantam pela manhã com zero motivação e eles estão vivendo literalmente no piloto automático. São pessoas que estão se arrastando pelas circunstâncias. Gente que está morta-viva. A pessoa está em abril, maio, mas sentindo o corpo como se já fosse fim do ano. Cansada, esgotada, não quer ver ninguém, não quer se relacionar. A pessoa está irritada porque as coisas não saem do jeito que ela quer. E emocionalmente a pessoa está estafada, está à beira de um burnout, de um esgotamento. Ou quem sabe já não está vivendo uma ansiedade, uma depressão, um pânico, alguma coisa, um toque. E as pessoas estão hoje andando com o tanque vazio. Andando com o tanque vazio. Por quê? Quando um carro está de tanque vazio, não tem opção. Ele tem que ir para um posto de gasolina abastecer. Assim somos nós. Nós, seres humanos, temos que nos abastecer. Onde nós abastecemos nossa vida? Em primeiro lugar, aos pés de Deus. Orando, lendo nossa Bíblia, buscando a Deus. É a primeira forma da gente abastecer. É a forma íntima, individual. É ali que a gente vai abastecer nosso coração do céu. Literalmente de ânimo. Para a gente poder continuar. Eu não sei o que seria da minha vida se não fossem as minhas paradas no posto celestial. Todo dia, quando eu busco ao Senhor. O segundo tanque que a gente precisa é a família. Nós temos que estar bem com a nossa família. Quem sabe você não está bem com a sua casa. Se você não estiver bem dentro de casa, esquece de ficar feliz fora de casa. Isso não existe. Ah, na minha casa está tudo caindo aos pedaços, mas lá fora eu estou feliz. Não. Então você perdeu nos dois. Lute pela sua felicidade dentro de casa. Beije e abraça seus entes queridos. Fique bem com eles. Se não estiver bem, peça perdão. Se ajuste dentro do seu lar. Essa é a segunda forma de abastecermos nossa vida. A terceira é nos juntando com os irmãos da fé. O grande posto de gasolina de Deus se chama igreja. E é lá que a gente vai para receber uma palavra, receber uma oração. Para a gente também depositar dons e talentos na vida de outras pessoas e ajudar outras pessoas. Precisamos desses três postos de gasolina na nossa vida hoje para o nosso emocional melhorar, para a gente sair dessa vida de se arrastar, de se empurrar. Não. Não. Chega disso. Vamos parar de andar com o tanque vazio. A partir de hoje, volte a buscar o Senhor pessoalmente, intimamente. Volte a ficar bem com a sua família e volte para a igreja. Você vai ver como Deus vai encher o seu tanque. Pai, enche agora o tanque emocional. Enche agora o tanque espiritual. Enche o tanque de cada vida que você está me assistindo. Não deixe a gente viver simplesmente na mesma rotina. Nós vamos pifar. O carro vai parar uma hora. Nós não vamos dar conta. Deus, eu abençoo essa vida. E eu te peço graça, unção, misericórdia do Senhor e cada um de nós vivendo animados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou do vídeo de hoje? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo para muita gente que está nos assistindo. Passa também na loja do Lucinha. Adquire esse livraço. Olha, Mulheres em Perigo. Soluções Bíblicas para Problemas que as Mulheres Enfrentam. É um livro lindo para as mulheres. Tem camisetas como essa daqui. Olha que lindo esse leão. Maravilhoso aqui nessa camiseta nova da loja do Lucinha. Temos também bíblias como essa também do leão. Muito linda. Pulseirinhas. E nas compras acima de R$170. Na loja do Lucinho, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar para vir para Israel comigo e com a minha família. Temos três caravanas marcadas. Uma para setembro agora, que é ilhas gregas e Israel. Outra para março de 2024, onde iremos para Dubai e Israel. E outra em outubro do ano que vem, de 2024, onde iremos para Israel. Somente Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br e venha com a gente na melhor viagem que você já fez. E aí Obrigado.